Fala galera, então nós estamos aqui tentando fazer o ensaio, mas acho que não vai rolar muito não, a chuva caiu e é gestante, então a gente não pode facilitar também, minha blogueirinha Mirim, dá oi, meu esposo aqui ó, fala oi esposo, oi esposo, e aí nós fomos ali no parque do Marina Gataz, que é aqui na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, só que não deu muito certo, é porque estava chovendo muito, 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 começou a chover, na verdade o céu foi fechando e aí acabou que não virou, agora nós estamos indo lá para o Porto Geral da cidade, ver se está menos chuva, vamos tentar fazer esse ensaio, se não der certo, aí a gente tenta outra hora, como dizem né, quem vê close e não vê corre né, e é isso aí. E aí É, eu sou eu. É, eu sou eu. Onde está a convivir? Legenda Adriana Zanotto Bom gente, infelizmente não, felizmente a gente conseguiu fazer os ensaios, acabou o verão e o ensaio noturno, são 18h15 e a gente conseguiu fazer algumas fotos, nós tivemos que enfrentar muitos mosquitos aqui na nossa cidade, em algumas regiões é conhecida como moliçocas, pernilongos. Aqui pra nós é mosquito mesmo. Depende aí da região que você estiver, mas isso acabou atrapalhando o encerramento, muito mesmo, então acabou de certa forma atrapalhando. Mas foi uma experiência, esse é o nosso primeiro vlog que nós estamos gravando aí e vamos ver como vai ficar o resultado desse vídeo aí. Tá bom, agora a gente tá indo pra casa porque nós temos um casamento e depois desse casamento nós ainda temos uma outra festa e a noite não tem hora pra acabar não. Tem sim. Hoje a noite não tem luar. Tem, tem sim. Não tem. Segue aí o nosso canal, se você gostar, dá aquele joinha. Eu não sou muito de ficar pedindo essas coisas, mas eu ainda vou aprender, tá bom? Beijo, um abraço, cheiro e um amasso. Oxe, agora de que? Oxe, agora de que?